1.283 é a obra definitiva sobre Pelé. Em alusão aos 1.283 gols, o livro reúne em 1.283 textos e tópicos os momentos mais marcantes da carreira e da vida do rei do futebol. São somente 1.283 livros em uma edição única e definitiva, numerados e assinados por Pelé. E uma delas está em Macapá para ser apreciada pelos fãs de Pelé e amantes do futebol. Nós conseguimos autorização para compartilhar, então, esta realidade com a comunidade. Amanhã, quinta-feira, aqui na Unidade Serrama e sexta-feira na Unidade FAMAP, o livro estará à exposição das 18h às 21h. Então, vai ser aberta a comunidade, as pessoas vão poder manusear, entender um pouquinho o que é a história do esporte e da história de vida e superação desse ícone que é o Pelé. As 500 páginas trazem também mais de 500 fotos históricas pesquisadas em jornais, revistas e acervos particulares em todo o mundo. É o registro mais completo do maior atleta do século XX. O resumo de uma carreira que se encerrou há quase quatro décadas e que até hoje tem marcas da trajetória longe de serem igualadas. Em uma delas, Pelé conta quando ganhou sua primeira bola de couro. Aos oito anos, ganhei minha primeira bola de couro, presente de um amigo do meu pai, mas justamente naquela semana peguei catapora e precisei ficar alguns dias de resguardo. Era uma tortura ter uma bola novinha em folha e não poder sair correndo atrás dela. Tenho a impressão que virei jogador profissional para passar o resto da vida tentando tirar o atraso daqueles dias intermináveis. Volta e meia tem alguém aqui manuseando, né? Claro que tem que ter todo um cuidado especial, uso da luva, porque é um livro de um material muito especial, né? E o conteúdo também. Um livro que reúne momentos marcantes da história. Pelé já interrompeu uma guerra na África, já fez com que a torcida adversária, revoltada com sua expulsão, revertesse a decisão e expulsasse até o árbitro. Levou a rainha Elizabeth a um jogo no Maracanã, esteve com reis, presidentes, papas, artistas de todas as áreas e atletas de todos os esportes e ainda recebeu títulos que vão além dos campeonatos que já conquistou.